Eu nasci numa família extremamente rígida, religiosamente falando, eu sempre tive que seguir as doutrinas. Aquele negócio de não pode beijar na boca, tem que segurar apenas na mão, tem que ter certeza dos sentimentos e se você namorou com essa pessoa, é com essa que você tem que namorar, noivar e casar. Não existe de ficar trocando de parceiros, né? É tudo muito sério, são aquelas igrejas que a gente não pode mostrar o nosso corpo, não pode estar usando maquiagens e nem coisas do tipo. E eu com os meus 18 anos de idade, uma jovem cheia de vida, claro, cheia de sonhos e casar virgem, estava nos planos também. E eu simplesmente me apaixonei por um rapaz da igreja. Ele era um negro, alto, bonito e eu me apaixonei por ele, eu confesso, eu gostei bastante. Só que na minha igreja é assim, você tem dois anos pra namorar, noivar e casar. Eles dão esse prazo porque eles já acham que vem a fornicação, né? Eles acreditam que é melhor prevenir a alma do homem e da mulher casando dentro desses dois anos ao ter um relacionamento do que correndo o risco de fornicar e acontecer alguma coisa e não prezar pela alma do casamento virgem. Então, beleza, a gente casou. E eu lembro que foi tudo muito rápido, não foram dois anos, foi um ano só. Então, eu tive um ano pra namorar, noivar e casar, foi tudo muito rápido, digamos, foi o calor do momento ali. E é claro que eu estava bem pé atrás com toda essa situação, eu gostaria de ter ido tudo com mais calma, mas também orando e pedindo pra que desse tudo certo. Bom, a gente foi pra nossa lua de mel, viajamos pra praia, o hotel maravilhoso, o resort maravilhoso, tudo maravilhoso. Eu comprei uma roupa íntima, né, bem exorbitante pra usar na lua de mel, porque seria um momento especial e único nas nossas vidas e foi quando a gente foi pra ter a relação. Mas ali no momento, o meu marido, ele foi totalmente grosso comigo. Ele foi bruto e ele me machucou de uma forma... E eu gritei de dor na hora e estava doendo, mas ele não parava e o instinto dele era mais forte do que ele e ele não me respeitou naquele momento. E ele só parou quando ele viu a cama muito cheia de sangue. Quando ele viu aquele tanto sangue, eu acredito que ele parou mais pelo susto que ele tomou do que pela minha dor em si. E com certeza isso me deixou muito abalada. É claro que eu fui tomar banho com muita dor, traumatizada, talvez decepcionada muito. E eu lembro que a gente desceu pra praia e a gente não se tocou mais, porque eu não conseguia nem imaginar mais a gente fazendo alguma coisa, aquela cena, aquele sangue, aquela dor, eu falando, eu gritando, ele não me ajudando. E assim, foi muitas decepções na minha cabeça que eu não sabia como lidar e o que fazer. E eu acabei ficando muito mal. Depois a gente voltou pra nossa casa. E os dez dias que nós ficamos nessa lua de mel foi extremamente doloroso, foi ruim, foi de choro, de tristeza. Mas o pior é que ele pouco se importava comigo, sabe? E eu acredito que esse desprezo era o que realmente me machucava. Nós voltamos, a gente, claro, teve que tentar novamente outras vezes ter relação. Só que toda vez que eu tinha relação com ele, eu sentia, tipo, uma coceira, um incômodo na minha parte íntima, uma coisa estranha. Eu sempre tava no médico, fazia vários exames, até que um dia a médica virou pra mim e falou, olha, o seu marido também precisa ir no urologista, ele também precisa ir no médico, porque vocês são parceiros, você sente dor na relação sexual, você tá fazendo o exame, é fazendo a sua parte, a gente não tá conseguindo diagnosticar o que é, então ele precisa também de fazer a parte dele, porque pode ser que esteja com ele o problema, ou a doença, ou a infecção, né, que esteja te prejudicando e te causando. E eu fui falar com ele, fui questionar ele, falar que ele tinha que fazer isso, e pasmem, ele ficou muito bravo comigo e ele me agrediu pela primeira vez. Nossa, e assim, foi muito triste, porque eu já tava dependendo emocionalmente dele, não tava conseguindo sair dessa relação, eu já tinha toda uma família por trás, né, com peso, uma igreja e tudo, e aquilo me fazendo muito mal, e eu não entendendo, questionando Deus o tempo inteiro, de por que que eu tinha que sofrer, por que que tinha que ser assim, né, e sofrendo muito dentro dessa relação. E aí, a gente começou a se afastar muito, ao ponto dele chegar sexta-feira e ele sumir, e ele voltar só no domingo à noite. E eu não podia falar nada, porque eu era errada, porque senão eu ainda levantava a mão pra mim, levantava a voz pra mim, então eu me mantinha sempre em silêncio, sempre chorava, sempre sofria. E assim, foram por seis anos, seis anos. Até que um tempo passou, eu não tava sentindo mais nada também, e eu comecei a despertar, a entender que não era isso que eu queria. Teve vez, assim, dele sair de casa e ele passar um mês fora de casa, pra vocês terem ideia. Um mês fora de casa, eu não sabia onde ele estava, o que que ele estava fazendo, com quem que ele estava, e eu não contava nada pra ninguém da minha família, nunca, jamais. O medo que eu tinha de contar pra minha família, descobrirem, nossa senhora, eu preferia carregar tudo sozinha. E assim, foi por bastante tempo. Até que teve um dia, assim, depois de uns seis anos eu casada com ele, eu decidi, tipo, tentar fazer diferente, eu tentava me moldar o tempo inteiro, eu tentava encontrar razão e solução pro relacionamento o tempo inteiro. E aí eu decidi comprar uma lingerie bem bonita, fazer a comida favorita dele, e esperar ele, né, pra jantar e tal, pra gente ter uma noite boa, uma noite legal, até pra eu me sentir melhor também, e assim eu fiz. Fiz um jantar maravilhoso, decorei a casa, vesti a lingerie, fiquei super cheirosa, e aí deu a hora dele chegar do trabalho. E deu seis, sete, oito, nove, dez, onze, meia noite e nada dele chegar. Nada dele atender telefone. E eu já cansada de tudo isso, fui dormir, óbvio, né? E foi incrível, porque eu dormi, e eu não sei se foi um sonho ou se foi uma revelação, mas foi uma noite muito turbulenta, e nos meus sonhos eu tinha uns pesadelos, assim, que ele tava num forró, e ele tava dançando com uma mulher bem mais velha do que ele. Depois, a outra cena que eu vi, foi dele tirando uma aliança, e ele tava dentro de um banheiro, sem roupa. Foi bizarro. E quando eu acordei, eu lembro que no outro dia, quando ele chegou, ele tava sem a aliança. E aí a gente foi conversar, e na hora ele não negou, ele simplesmente virou pra mim e falou assim, eu te traí. Na lata, assim, na minha cara, e eu, tipo, não entendi, né? Tipo, fiquei besta dele ter assumido isso. E ele virou pra mim e falou que ele estava num forró com a mulher, e que ele dormiu na casa dela com ela, e que ele tirou a aliança no banheiro, e que ela só queria devolver a aliança se ele ficasse com ela novamente. Enfim, eu não sei por que que ele me contou isso, só sei que ele chorou, ele pediu perdão. E a gente, né, nunca tem esse pedido de perdão. A gente nunca tem um choro do nosso parceiro, a gente nunca tem o mínimo de arrependimento da parte dele. É óbvio que pra mim aquilo ali era uma prova de que ele tava mudando, de que ele ia ser diferente, de que ele tava arrependido do que ele fez, de que ele nunca mais ia fazer aquilo. Decidi relevar essa traição assumida, até porque eu achei legal ele ter assumido. E depois que eu relevei, eu aguentei mais uns dois anos, bem cocada com toda a situação, com toda a história, com tudo que eu tava passando, e eu decidi divorciar. E aí eu cheguei nele e falei que queria o divórcio. E aí ele assustou, né, como assim, meu Deus, pela primeira vez, oito anos depois, eu quero o divórcio, eu quero o divórcio. E aí ele começou a ficar irritado, querer ser agressivo e tal, e eu falei pra ele, nada vai mudar o que eu quero a partir de agora. E aí ele começou a falar, é, você quer ficar com o outro, você deve estar me traindo, né, por isso que você tá aí, você deve estar me traindo. Eu falei pra ele e falei que não, que eu nunca tinha traído ele, inclusive eu tava terminando com ele, porque eu estava cansada de ser fiel, que eu tava doida pra dar pra outra pessoa. Que inclusive, a hora que eu saísse na rua, qualquer filho da mãe que quisesse me pegar, eu tava distribuindo, porque eu tava cansada dessa relação. Acho que na hora eu falei mais por, que eu queria falar mesmo, tava sufocada. E eu fui embora, pedi o divórcio, passou, e eu voltei pra casa dos meus pais um mês depois que eu separei dele, que eu pedi o divórcio. Eu conheci o meu atual, o meu atual namorado, né, o cara que tá comigo. E... Cara, tô grávida, seis meses dele, ele me trata de um jeito que eu nunca fui tratada, a gente tem um relacionamento que eu nunca tive na minha vida, e eu tive uma colheita maravilhosa, de um amor maravilhoso, de uma pessoa incrível, e sempre fico me questionando em, como eu deixei o meu passado acabar comigo, como eu me deixei me permitir me colocar na situação que eu vivia, sendo que existem pessoas melhores no mundo, existem pessoas boas, se você é boa, você tem capacidade sim de encontrar a pessoa boa, para de acreditar que você é uma pessoa boa, e merece uma pessoa ruim, porque essa pessoa vai mudar por você, ou para de acreditar que essa pessoa gosta de você de verdade, que ela vai cuidar de você, que ela vai te valorizar algum dia. Essa pessoa não gosta nem dela, essa pessoa não... ela não... ela não coloca a cabeça no lugar pra fazer escolhas, escolhas pra ela mesma, ela vai mesmo pensar em você, ela não vai pensar em você, desiste dessa ideia, entendeu? Não é querendo desestimular casamentos e nem relações, mas se você é infeliz, igual eu fui feliz do dia da minha lua de mel, até o último dia que eu falei tchau pra aquele cara, você merece ser feliz, não dure oito anos sofrendo na mão de uma pessoa, pra você sair dessa relação. Eu perdi a oportunidade de ser feliz durante muito tempo na minha vida, acreditando que essa pessoa era pra mim, acreditando em uma verdade, uma doutrina, uma doutrina só que me fez sofrer, porque na parte teórica era lindo, mas na parte prática é bizarro, a gente não pode aceitar ser maltratada, a gente não pode aceitar ser brutalmente sexualizada, a gente não pode aceitar que o cara venha e faça o que quer da gente, a gente tem que realmente ter voz sim, e a religião não pode te colocar numa situação triste, constrangedora, se você não está sendo amada, tá errado, não é isso que Jesus quer pra sua vida, não é isso que Deus quer na sua vida, não é isso que a Bíblia quer pra sua vida, então tá errado, não é porque o casamento tem que ser virgem, que você casou com essa pessoa e teve relação, você não pode ter com outras pessoas, você pode, às vezes você deve, entendeu? Muitas vezes você vai ser infeliz com essa pessoa aí, que você perdeu a virgidade, e aí você separa, e aí você engravida igual eu tô grávida, vou ter o meu primeiro filho com um cara que me respeita, que me ama, que me trata bem, e tipo, não foi o tempo, foi a pessoa, então não é sobre o tempo que a pessoa precisa pra te amar, se a pessoa não te ama desde o primeiro minuto, ela não vai te amar mais, a tendência é vocês piorarem, vocês ficarem mais nervosos, é vocês se cansarem do outro pela rotina, e é o amor que vai sempre conseguir elevar esse relacionamento, ou seja, você casar, tá ruim, e você ficar nesse relacionamento acreditando que ele vai melhorar, as chances são mínimas, e você vai sofrer muito, e a tendência é, 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 é ser corna, a tendência é ser humilhada, maltratada, e até agredida fisicalmente, como eu fui também, então fica de exemplo, para as mulheres não ficarem acreditando, entendeu, que porque casou com esse homem, casou virgem, tem que ser ele, não tem que ser ele, entendeu, você, é melhor você sozinha, do que você com alguém que está te humilhando, e te maltratando. Oi, minha cat, hoje eu trago essa história, porque é um reflexo de muitas histórias que acontecem por aqui, né, e se você também passou por alguma história de casamento virgem, infelizmente, não foi legal, ou, felizmente, vocês estão muito bem, foi uma história maravilhosa, uma história romântica, me conta para a gente trazer aqui no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.